Poneca um beat Tudo que eu disser aqui Não me leve male, male Isso só são fatos Achava-se dono do mundo Que tinha e pegava tudo Armava-se o rei, arranca mulheres Dinheiro não lhe foi problema Esbanjava como quisere Mas vou ser sincero, ela humilhava Ria na cara Quando percebia que alguém brigava com a dama Ela aproveitava Ia meter pilha Mas agora feitiço virou contra mesmo feiticeiro Não queria falar mal Carma já tá tatuare Por isso tai, tai Gozava tanto, olha pra ele virou corno Ele virou corno Tai, tai Era facito, tá perfeito Virou corno Ele virou corno Dizia que não tinha carro Na via não tinha nada Espanhava dinheiro na cara de nanas E vazava É bem sabido que quem semear milho não conhece amendoim Olha aqui o karma E enxergou nas calmas Chegou outro player e deu cabeçada Não fisicamente levou a sua amada Isso na cabeça nunca lhe passava Pensou que era senho, não acreditava Chegou outro player e deu cabeçada Não fisicamente levou a sua amada Isso na cabeça nunca lhe passava Pensou que era senho, não acreditava Tai, tai Gozava tanto, olha pra ele virou corno Ele virou corno Tai, tai Era facito, tá perfeito Virou corno Ele virou corno Por isso tai, tai Gozava tanto, olha pra ele virou corno Ele virou corno Tai, tai Era facito, tá perfeito Virou corno Ele virou corno Corno Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma